E aí, quebre o Café com Bala, Jornalismo Verdade, o jornal O Repórter esteve na manhã desta quarta-feira na Prefeitura Municipal de Araucária para cobrir a chegada e a palestra do ex-presidente da República, Michel Temer. Temer, que foi presidente da República durante dois anos e sete meses, está em Araucária para uma palestra para um grupo seleto de pessoas do município e, na sequência, estará indo para o Palácio do Iguaçu para uma reunião com o governador do Estado. Temer chegou de helicóptero ao lado do prefeito Issam e logo se dirigiu ao Salão Nobre para a composição da mesa. Além de autoridades da cidade, outros prefeitos estiveram no evento, assim como secretários e alguns diretores de departamento. Um forte esquema de segurança foi montado pela Guarda Municipal para assegurar a tranquilidade da palestra, que seguiu sem maiores transtornos. O líder do governo na Câmara, Benhur Custódio, falou da importância da presença de Temer no município. O Michel Temer foi um presidente que realmente trouxe uma evolução para o nosso país e eu acho que vindo fazer uma visita para a nossa cidade, eu acho que a nossa cidade só ganha com isso. Nós vamos hoje receber ele, é a primeira vez também que eu vou conhecer o Michel Temer. Eu acho que, para a nossa cidade, vai ser bem-vindo, vai dar uma palestra para nós, vai mostrar algumas coisas de conhecimento dele e que eu acho que tudo que for de bom para a cidade, a gente vai tirar de proveito. Então, eu quero só agradecer a oportunidade, o prefeito Issam trouxe para nós, os vereadores aqui da Araucária, ter esse espaço com ele. Então, vai ser um dia bacana. Perfeito. Só mais uma dúvida com relação a esse momento que a Araucária vive. A Araucária hoje, a gente percebe que a Câmara Municipal de Araucária, ela teve uma grande evolução. Existe um grupo hoje muito proativo com relação às necessidades do Executivo. E a gente percebe que Celso Nicássio, como presidente da Câmara, desempenha um papel importantíssimo, uma figura de grande articulação política, mas a gente percebe também que Benhur Custódio, como líder do governo dentro da Câmara, tem feito ali, na verdade, um impulsionamento para que a cidade alcance as suas necessidades. Tem sido um trabalho fácil ou árduo nesse momento na Câmara Municipal, Benhur? É um trabalho fácil. Posso dizer para você que é uma nova geração de política da cidade. O nosso prefeito Issam é um exemplo de política para nós. Hoje, nós vemos que a cidade só avança com a administração do Issam. Temer ressaltou assuntos importantes de caráter nacional, o que lançou uma forte reflexão sobre as conjecturas. E, ao final da palestra, falou sobre a atuação de Issam como prefeito. Eu não só ouvi dele, um relato extraordinário do que ele faz aqui em Araucária, como eu contei a ele, que eu já ouvi o nome dele, as plagas de Brasília. Aqui é com muito prazer, que foi com muito prazer, porque eu recebi o convite para vir aqui. E foi uma surpresa muito agradável, porque vim falar a pessoas atentíssimas, né? E depois eu vou fazer aqui uma pregação, penso eu, que terá algum resultado. Mas eu quero cumprimentar o prefeito de Issam, a senhora vice-confeita, cumprimentar os diretores, cumprimentar todo o povo. Por meio deles, cumprimentar o povo de Araucária. E, encerrando a participação do ex-presidente Michel Temer em Araucária, encerra-se a palestra e, automaticamente, a sua participação, elevando ao cenário político nacional a participação de Issam Roussein, como um prefeito, além de atuante, que está à frente do seu tempo. O presidente disse que o nome de Issam já é mencionado e cogitado nos bastidores da política do governo federal. Alex Furtado, jornalista de verdade, Café com Bala, voltando a qualquer momento com essas e outras informações sobre Araucária para você.